A turma, hein? Trocando as cebolas! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Oi, pessoal! Oi, Franjinha! Viemos o mais rápido possível! O que é tão importante? Chamei todos vocês para conhecerem minha nova invenção! Ah! Outra! Mais uma! Qual é, turma? Cadê o entusiasmo? Sinceramente? Cada vez que você inventa alguma coisa, só dá confusão! Calma, pessoal! Esperem para ver o que é! Aqui está a minha nova invenção! O transportador espaço-temporal! O que é isso? Parece uma geladeira velha! E era! E... Plaqueceu-vi! Ela troca coisas de lugares em épocas diferentes! Só falta testá-la! E quem seria o louco de entrar nela? Hum... Hã? Ah, não! Pode esquecer! Eu não vou! Mas, Cebolinha... Nem vem, Flanjinha! Por que nada vai me convencer do contrário? Nada mesmo? Hum... Pensando bem... O que poderia dar helado, né? Não se preocupe, Cebolinha! Tenho tudo sob controle! Hum... Tudo pronto? Lá vai! Nossa! Será que ele ainda está vivo? Cascão! Cascão! Cebolinha? Tudo bem? Tchocolo! Tirem-me daqui! Uau! Não é que está vivo? Cascão! Calma! Já vou tirá-lo! Pronto! Pode sair! Ufa! Onde é que eu estou? Hã? Cebolinha? O que aconteceu? Você está preto e branco e... Mais cabeludo! Cascão? Flanjinha? Hã? Vocês estão diferentes! E tudo está cololido! Ei! Quem é essa baixinha, golducha e dentuça? Ora, seu moleque! Calma, Mônica! Talvez ele tenha perdido parte da memória! Cebolinha? Cebolinha? Qual é a última coisa de que você se lembra? Só me lembro de estar na minha tilinha de jornal e então, puf! Apareci aqui! É isso! Já sei o que aconteceu! Então, explica pra gente! Simples! Este não é o nosso Cebolinha! Hã? Mas eu sou o Cebolinha! Sim! Só que o Cebolinha do passado! Como é? É? Franjinha! Explica logo tudo! Antes que a cabeça do Cascão entre em parafuso! Tá! De alguma forma, a minha invenção trocou o Cebolinha atual... E esse outro é o Cebolinha das tiras de jornal no início dos anos 60! E por que ele não me reconheceu? Por que você só apareceu nas tiras em 1963? Como você sabe tudo isso? Olhei na nossa homepage na internet! Então quer dizer que estou no futuro? Exato! Só que numa revista da turma! Verdade? Na revista da minha turma? Na verdade, a turma é da Mônica! Da dentuça? Mas por que a turma é dela e não minha? Bem... Isso não é justo! Eu fui criado primeiro! Primeiro! Que graça tem essa golducha! Cebolinha! Cebolinha? Não fique assim! Já chega! Não aguento mais! Mônica, não! Tarde demais! Isso é pra ele aprender! Nossa! Que estrago! E foi mesmo! Este Cebolinha nunca havia recebido uma coelhada na vida! E agora? O único jeito é tentar destrocar! E torcer para que essa surra não o tenha afetado! Cebolinha! Que bom ver você de novo! Você tá legal? Que sonho esquisito! Parecia que eu estava numa tila de jornal antiga, onde não existia a chata da dentuça! Quem é chata e dentuça? Hã? Oh-oh! Calma, Mônica! Ele ainda tá meio zonzo! E nas tiras de jornal do distante ano de 1963... Ah! Legal! Voltei para minha tilinha de jornal! Agora posso andar tranquilo, sem dar de cala com aquela dentuça! Hã? Socorro! Acudam! O que tá fazendo, mãe? Preparando o jantar pro meu querido! Eu? Também! Mas estou pensando no seu pai! Você e seu pai são os meus dois amores! Ah! Três amores! Quatro! Puxa! Papai está demorando! Melhor vocês irem jantando! Deve ser o trânsito! Melhor vocês irem dormir! Jantar à luz de velas é muito mais romântico! Demorando demais! Demorando demais! Talvez seja algum problema na contabilidade! Ninguém atende! Ninguém atende! Hã? Psss! 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 É hora de você chegar! Não sei de esperar! Preparei um estrogonofe delicioso! E você? Por onde andou? Uma reunião com toda a chefia! Importantíssima! Pedi pra secretária avisar! Ninguém ligou! E quando telefonei, ninguém atendeu! Nossa sala de reunião é isolada! A secretária já devia ter ido embora! O jantar está no fogão! Pode servir-se! Puxa! Que brabeza! Espero que ela já tenha se acalmado! Ainda não! No dia seguinte... Mãe! O papai já voltou! Querida, tenho outra reunião hoje! Talvez fosse melhor eu ficar esperando! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!